Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Rafael MoneyCraft Mas antes de começar, eu tenho um desafio pra vocês Eu duvido você comentar a palavra secreta desse vídeo aqui em menos de 5 segundos E a palavra secreta é... Melancia Você tem 5 segundos a partir de agora pra comentar 5, 4, 3, 2, 1 Acabou o tempo! Quem conseguiu, eu vou deixar um coração O que será que tá acontecendo aqui na praia hoje? Ai ai, será que os meus amigos vieram pra cá? Ninguém me chamou, ninguém ligou no meu telefone Acho que ninguém deve ter vindo pra praia hoje, né? Ai ai, deixa eu dar uma olhada Deixa eu ver se tem... Olha, a Arlequina de biquíni parece que tá ali A Amandinha também Ai ai, ô Arlequina, você veio e nem me chamou, né? Ai ai, deixa você... O que é isso que tá acontecendo ali? São sereias? Como assim são sereias? Nossa, pera, mas essas sereias estão com umas roupas que eu conheço Aquela não é a Sakura? E a Hinata? E aquele não é o Naruto? Como assim? Sereias aqui na praia? Da nossa praia? Ai caramba, tá bom, tá bom Sakura, Sakura, Naruto Pera, não é o Naruto? É uma menina Naruto Olha, sereia... Oi, oi Sakura? Como assim você virou sereia? É, eu virei uma sereia O que você achou? Caramba, nossa, que legal Eu gostei Nossa, o seu rabo de sereia é muito legal Mas o que são essas com você? Essas são minhas amigas A Hinata e a menina Naruto A menina Naruto? Eu nem sabia que existia uma menina Naruto É claro que existe Olha ela aí, atrás de mim Nossa, e ainda mais sereia Sim, caramba E a Hinata também sereia Nossa, eu nunca ia imaginar que vocês vieram aqui pra praia Mas o que vocês vieram fazer aqui? A gente veio nadar, olha só Caramba, e você tem poderes de sereia também? Por exemplo, você consegue ser igual um peixe e ficar embaixo d'água pra sempre? Consigo, eu respiro debaixo d'água É sério Quero ver então Então duvido você ficar aqui embaixo d'água Deita aqui que eu quero dar uma olhada então Tá bom, você quer que eu deite? Sim, sim, vamos ver então Vamos fazer uma aposta Quem fica mais tempo debaixo d'água? Tá bom, tá bom Tá valendo, vou te contar Tá bom, tá bom Ai, caramba, tá Então um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, oito, dez, oito, dez, oito Ai, caramba, quase me afoguei Tudo bem aqui comigo Ô, saco, você ainda tá aí? Tudo tranquilo Caramba, você não levantou até agora Então é verdade, você é uma sereia Tudo bem, aqui comigo Nossa Eu consigo ficar muito tempo debaixo d'água, tá vendo? É verdade, então é porque você é como se fosse um peixe, né? Uma sereia é um peixe, não é? Eu virei uma sereia de verdade, virei um peixe Ah, mas... Ah, e a Hinata e a menina Naruto também viraram? Sim, olha aí Elas, elas estão com caldos Olha, vou sair d'água com elas pra você dar uma olhadinha Tá bom, tá bom Nossa, e vocês também andam aqui na terra? Não tem problema? Não, olha aí, eu ando normalmente Tá vendo? Mas eu acho que vocês não podem ficar muito tempo fora d'água, né? Igual a Hinata não quer vir de jeito nenhum Vem, Hinata, vem pra cá Vem, vem, Hinata Vem, vem pra cá, só pra gente ver Ai, ai, parece que ela não queria sair de jeito nenhum da água Tá vendo? Ô, Sakura Caramba Ela tava com preguiça Nossa, todas vocês viraram sereias mesmo Caramba Olha só uma coisa que eu vou te mostrar, ó Fica olhando, ó Tá bom, tá bom O que você vai me mostrar? O que é? Olha como a gente fica Tá, tá bom, tá bom Me mostra, eu quero só ver Caraca, é a sua cauda? Nossa Isso, o que você achou dela? Caramba Pera, deixa eu ver uma coisa Parece que ela é maior que as minhas pernas Ou é impressão minha? Deixa eu ver É claro que é maior Caramba Olha a diferença das minhas pernas pra cauda da Sakura É enorme mesmo, Sakura Caramba, eu nunca ia imaginar Sim, olha E nem assim, quando eu fico em pé, fica do mesmo tamanho, sabia? É verdade, né? Essa cauda é muito grande Mas o Naruto, o Sasuke, o pessoal da Aldeia da Folha Sabe que vocês viraram sereias? Não, claro que não É segredo Eles não podem saber, tá bom? É segredo? Eu não posso contar? Não, é o segredo nosso, tá bom? Tá, tá, tá Só nós três que ficamos assim sereias Tá bom, tá bom Entendi Tá E como faz assim pra se tornar sereia igual vocês fizeram? Ah, tem um segredinho Não posso te falar não, viu? Por quê? Porque eu queria assim, ficar igual você e quem sabe virar um tritão Que é uma sereia, só que óbvio É Tá vendo aquela garota lá na frente com um biquíni rosa? Tô vendo, o que tem ela? Ela que vai te contar o que precisa fazer pra virar uma sereia Tá bom, tá bom, então vou lá falar com ela Tá bom, a gente vai ficar te esperando aqui dentro da água, tá bom? Aham, ô menina, eu ouvi falar que você ensina as pessoas a virar sereia, é verdade? O quê? É verdade? E como que é? O quê? Eu tenho que ser beijado por uma sereia no fundo do mar? E aí se eu, se acontecer isso, eu viro sereia, eu viro um tritão? Caramba, que legal Mas não é mentira, né? Você tá contando a verdade, né? É verdade? Tá bom, tá bom, tá bom Obrigado, menina, obrigado Ai, caramba, então eu tenho que ser beijado por... Pera, mas eu tenho que ser beijado por uma menina Qual das três vai me beijar? Ai, eu tenho namorada Descobri, papai Sim, 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 descobri E agora, você vai querer virar um... uma sereia? Um tritão, né? É, um tritão Pera, pera aí Ai, cara, eu tenho namorado E como é que a minha namorada vai ir? Ai, ai Oi, estou falando com você Oi, oi É, não, não, vou querer sim Eu vou te ajudar, tá bom? Vem aqui comigo, vem Tá, tá bom, tá bom Mas olha Entra dentro desse barquinho Tá, tá, tá Vou então Pronto, tô aqui no bar Vou lá pro meio do mar, vem Pro meio do mar? Ai, caramba Tá bom, tá bom Mas só até aqui Que eu não consigo ir muito até o fundo Tá bom? Só até aqui, olha Pronto, tô aqui Agora você vai mergulhar Mergulha na água Mergulha? Mas eu tenho um pouco de medo Eu não sei nadar direito Eu tô aqui Eu sou uma sereia E você me ajuda? Ai, tá bom, tá bom Sim, vai logo, vai logo Caramba, pronto, pronto Pronto, agora vem aqui Vem aqui Tá bom, tá bom Aonde, aonde? Pode descer aqui, ó Descer? Vem pra cá, vem pra cá Tá, tá bom, tá bom Vem aqui, aqui Pra aqui, pra aqui Vem pra aqui, aqui, ó Vem, beijo Pronto, pronto Agora é só esperar um pouquinho Que você vai virar uma sereia Será que isso é verdade? Ai, ai É sim, é só esperar Mas Não sei muito bem Se foi assim que vocês viraram ou não, hein Porque Como é? Se vocês beijaram outra sereia? Não, né A gente beijou um tritão Ai, ai Eu não sei Por isso que você não pode contar Pros meninos lá da aldeia Tá bom, tá bom Peraí, deixa eu só ver uma coisa aqui Ô, 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 ô Menino Naruto Menino Naruto Deixa eu te perguntar uma coisa Pra virar sereia Vocês tiveram que beijar um tritão Isso é verdade? O quê? Não é verdade É só porque a Sakura Queria me beijar A Sakura sereia? Ah Ô, ô Sakura Volta aqui, Sakura Volta aqui A sua amiga me contou toda a verdade Isso é mentira Não vira tritão nem sereia nada Ela me contou Claro que vira Você não virou ainda? Não, claro que não A menino Naruto me contou toda a verdade O quê? É porque eu tenho que te dar mais um beijo Não, não O que foi, menino Naruto? Não era pra eu me ter contado? Não, não, não Calma, calma Não precisa ficar bravo comigo não Tá tudo bem Olha, não, não Não, não Pera, pera, pera Calma, menino Naruto Pera, calma Eu tô brincando, tô brincando Ai, caramba Calma, deixa ele Não, não Calma Ai, caramba Vocês me encrencaram, viu? Nem é verdade Ai, caramba Quer saber? Ai, ai Pulei na água Nossa, mas na água Ela fizeram nada rápido Ai, ai Quer saber? Eu vou voltar lá pra cima do barco Ai, ai Não acredito que você me enganou Papai, eu volto aqui Eu quero falar com você Espera Ai, tá bom, tá bom O que foi? O que foi, Sakura? O que você quer me falar? Eu vou entrar no barquinho Vou entrar no barquinho Ai, ai Tá bom, tá bom Eita, não deu muito certo Minha cauda ficou pra fora É verdade Ô, Sakura Olha, a menina Naruto Me contou que é mentira Você só queria fazer aquilo Pra me beijar Olha, eu queria beijar você mesmo Mas é verdade Isso aqui tem que achar Uma poção do mar Uma poção do mar? E é com essa poção do mar? Que se torna sereia? Sim, você quer virar uma sereia? Quero, mas Eu acho que Teria que explorar muito o mar Até encontrar essa poção, né? Sim Eu achei bem rápido Porque eu sou uma ninja, né? É Mas aí pra vocês é mais fácil Olha, você poderia fazer o seguinte Você poderia procurar E se você achar uma outra Aí você me dava Tá, eu vou procurar aqui rapidinho Espera aí, tá bom? Mas Será que vai ter aqui nesses mares Aqui perto? Nossa, eu já achei Toma, toma Tô aqui, tô aqui No fundo do mar com você Aqui, tô eu aqui Aqui, aqui Vem, sobre aqui, sobre aqui Tá bom, tá bom, tá bom Cadê? Cadê a poção? Não, o que tava? Cadê? O quê? Cadê? Não, não acredito Você só queria me beijar de novo Vem aqui Não, não, não Que vem, que dá o socorro Alguém me ajuda Da Sakura Seria que é me beijar Solidar